Fonte preciosa Que jorra do trono de Deus Águas que curam Águas que saram Nessa fonte encontrei o perdão Purifiquei a minha alma Nessa fonte a consolação Jesus, Tu és minha fonte Vem e derrama sobre nós As águas que curam Oh, vem com Teu poder Lavar as minhas vestes Vem e derrama sobre nós As águas que curam Oh, vem com Teu poder Lavar as minhas vestes Jesus, Jesus, Tu és minha fonte preciosa Jesus, 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 Jesus Eu quero beber as Tuas águas Aonde eu encontro água para saciar Toda a minha sede Aonde eu encontro a cura para a minha dor Na Tua fonte, Senhor Na Tua fonte, Senhor Na Tua fonte, Senhor Vem e derrama sobre nós Vem e derrama sobre nós As águas que curam As águas que curam Oh, vem com Teu poder Oh, vem com Teu poder Lavar as minhas vestes Jesus, 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 Jesus Tu és minha fonte preciosa Jesus, fonte preciosa